Me agradeceram, me homenagearam e a gente precisa também do apoio de todos. Aproveitando e agradecer a equipe que me ajudou lá nesse dia, no dia das crianças de 12 de outubro. Ao Fabão, que estava lá presente, ao Nathson, do Carlos Suma, que acompanhou. A Sônia, da Vital Brasil, a Guilheu, a Jamília, minha esposa, também estava lá. A doutora Joamili, que se vestiu de palhaço, estava lá fazendo alegria. A meus filhos também, todos que foram lá e ajudou. Os meninos que trabalham com Nathson, também estavam lá no Carlos Suma, tentando passar um pouco de alegria. Aquele dia especial, que é o dia das crianças, que é o nosso futuro, presidente. Então, a gente tem que tentar cuidar muito bem, como o vereador Oswaldo estava falando, das crianças, porque é o nosso futuro. A gente precisa tentar passar a nossa educação, tentar passar o nosso conhecimento, a nossa vontade de ajudar, a passar as coisas boas para que o nosso futuro cada vez mejore. Então, a gente precisa realmente atentar, conversar, dialogar e tentar passar, porque o nosso futuro é a nossa criança. Falando em futuro, a gente também tem que lembrar agora do dia 15, que foi um domingo. E lembrar das professoras, porque todos nós que passamos, ou quem não teve como passar, mas teve um professor, teve a vida, teve a mãe, tem a família que também faz parte. Não tem o título, claro, de pedagoga, não é uma professora. Mas a gente, cada dia de nossa vida é um dia que é precisado. Não podemos deixar de falar do professor sim, aquele que estudou, aquele que tenta cada vez mais fazer a sua história. Como nossa cidade tem vários professores, até aqueles professores também que já se foram, mas aí tem muitos vivos hoje, com muitas histórias, com a professora, que a gente homenageou ela aqui na aniversário dela. A Fraudísia, né? É uma das grandes líderes aqui como professora, uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa que a gente sente, que sabe viver pelo próximo. Então, lembrar de todos os professores, tentei mandar mensagem nas que eu conheci, mas eu levo para todos os professores da nossa cidade, da nossa região, da zona rural.